Contigo eu estou, só quem é paralítico, e sabe que está em cima hoje, você está bem como eu estava, tudo indo de vento em poupa, é assim que fala, de vento em poupa, mas eu precisava descer, para que ele pudesse me levantar de verdade, porque ser levantado por Deus de verdade, não é ter uma agenda cheia, ser levantado por Deus de verdade, não é receber várias ligações, ser levantado por Deus de verdade, não é ser abençoado financeiramente, ser levantado por Deus de verdade, é ser curado da paralisia, Talvez hoje, eu não sou quem eu era, aquele cara que arrastava multidões e multidões, aquele cara que quando postava uma canção, já teve canção de a gente postar, que deu um milhão de visualizações em 24 horas, talvez hoje eu não sou aquilo, mas hoje eu estou de perto, curado da minha paralisia e do meu defeito. Porque estar de pé diante de Deus, é mais importante do que estar de pé diante dos homens. Se tem alguém aqui nessa noite, crente, tomador de ceia, que canta, mas que sabe que tem uma paralisia e precisa ser curado, com a permissão do pastor, corre aqui na frente, rapidinho que eu vou orar para você. Venha, não tenha medo. Venha, não tenha medo. Rápido, não tenho mais horário. Já passei 4 minutos, dos 10 minutos que eu já pedi. Venha. Deus não te julga por sua paralisia. Pelo contrário, Ele acaba de levantar 4 amigos, para colocar do teu lado. E te carregar aonde Ele quer que você chegue. Olhe para mim, vocês estão aqui na frente. A ajuda que vocês precisam não virar da força da multidão. O socorro que vocês precisam virar da pequenez de quem tem propósito de verdade. Às vezes a gente vê o caminhão passar e fala, ixi, é agora. O caminhão passa. Às vezes a gente vê o trem passar, é agora. O trem passa. O avião passar, meu Deus vai pousar, vai pousar, é agora, é agora, é agora. Aí vem só uma carroça. E a gente não dá nada pela carroça. Mas o socorro está ali. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém, ninguém, ninguém pode te levantar, Mas se você tem quatro amigos, ninguém te segurará, pois eu estou bom. Vem, anjo da igreja, vem. Dá o microfone pro pastor. Eu estou bom. Dá pra você orar. Eu estou bom. Cadê o microfone pro pastor. Eu estou bom. Eu estou contigo, eu estou. O anjo da igreja vai orar pra vocês agora, vai. Deus, repa lá, baixará, bacanta lá, maçudecóvias. Reminéria, recanta lá, maçará, bacanta lá, maçudecóvias. Windecóvia, recanta lá, maçodecã. Deus, cura, maçudecóvias. Deus, cura, decantas. Sarra, Deus. Reminéria, recanta lá, maçudecóvias. Deus, visita o pai a cada um. Restaura, meu pai. Reminéria, recanta lá, maçudecóvias. Aviva-te, ó Deus. Levanta-te, ó Deus. Essa geração agora, meu Deus. Levanta cada um, ó Deus. E envia eles, ó Deus. Como pregadores, como missionário, como profetas. Aleluias. Envia, Deus. Envia, Deus. Sarra, Deus. Essa nação. Repa lá, baixará, bacóvias. Repa lá, restaura. Envia, Deus. Sarra, Deus. Envia, Deus. Fura, Deus. Transforma, Deus. Aviva, Deus. Ó Deus. Aviva a tua igreja agora. Aviva o teu povo hoje. Sarra a tua igreja. Restaura a tua igreja. Transforma a tua igreja. Pois tu é Deus. Tu és lindo. Tu és perfeito. Tu és santo. Tu és maravilhoso. Tu és a esperança. Tu és alegria. Tu és a recantelada, xarabatóvia. Tu és a shortcut. Obrigado.